Demora rapaziada, se liga só DCB tá pesadão, DCB tá pesadão Quando viu em Brás de Pina, é Jeremias e Arão DCB tá pesadão, DCB tá pesadão Quando viu em Brás de Pina, é Jeremias e Arão Parque pasta milhão, alemão não sustenta Só sai tiro certeiro, do G3 do 90 E no Acari, de maior tempão Hierarquia da favela, é titano e formigão No amarelinho, as drogas estão girando O Castro tá pra problema e vem administrando Vila aliança, bala, voa só tiro concentrado Polícia entra na bala, e sai de lá carregado Chapola e neve no Dende, faz a onda pesadão Entrou na selva sem convite, pra conhecer o Somocão Morro do BW, é difícil de entrar Mano neguinho tá de G3 e vai botar pra voltar Simbica lá no retão, o Tita tá de lá Marro em NPS, Guarabu, 3 milhão Praia da Rosa, é os cria do mano malucão Machado, sapateiro, quero ver NH tentar Pra caô, dá o pescado, chocotria, TH Foi longa, mas não foi perpétua, graças a Deus fluiu Na maré, outra pesado, a tropa do Mano Bill Vanai tentou na alma, foram tudo de ralo O bichinho, o solgueiro, peidão por mais calmo Complexo de costa, barros também, vários fuzil Chapadão na sombra do medo, a tropa do Brasil E no Parapaz, tráfico 100% Foi a tropa do Jó, que foi no juramento Salomão da Serrinha, sempre honrando um terceiro Subiu no Urubu, entrou no Cajueiro Somos todo TCP, terror do Rio de Janeiro Mexeu com a tropa dos Mano, vai ouvir um tiroteio Complexo do São Carlos, pra ficar tudo de boa Falta organizar um bonde, e parte pra coroa Complexo de Jael, tapaz, talazê Alô Dino, alô sombrão, malopo VG DCP tá pesadão, DCP tá pesadão Quando viu o Ibra de Pina, na continuação Se liga só, Mano Arão, um cara inteligente Sempre expandindo, as suas paradas Começou em loucas, estruturaram o vigário Tomou a alta, furo pra baixada Os recalcados, tão tudo boladão VG e CDA, formou conexão A pica-pau, ele também tomou Com a sua disposição, os moradores fechou Das cinco boca, vão levar o fernão Mas aí do nada, os traque foi na direção Mano Arão, tá sempre preparado Com seu GT novinho, sempre posicionado Pra chegar na CDA é sinistrão Até ponto cinquenta, vem lá na contenção Falcão ensinou, aprendeu certinho Puxou pro parque paz, dominou o inferninho Buraco do boi, ele também tomou Lá em Vardipina, ele só ampliou Anda sempre na postura e trajadão Dedeira e bracelete, no pescoço um batidão É dono de um acenal milionário Tem a mulher que quiser, casa, moto, muito carro Humildade dele em primeiro lugar Mas se tenta confundir, é certo se complicar Demente ao pai e sempre cheio de fé Cai pra dentro do problema E seja o que Deus cai, se lida só Mano Arão, com carentei na continuação Os mano evitavam, não vamos negar Fazer de tudo, papai reina aqui Agora sustenta, pois a guerra vai fluir Embalado em golpe, QD Vivendo na mesma ilusão que ele tinha Mas vocês não pagam, porque esse bata na pista Os que saíram, não dá pra voltar Chapola e Neves, que tá no nenê Junto com neguinha, Roja e Mali e FB Balatã, tem por pequebunda Por barbante, fica feio Tá aberta a temporada Pra caçar o escuro vermelho Se os pretins mandar Balatã, tem por pequebunda Por barbante, fica feio Tá aberta a temporada Pra caçar o escuro vermelho Tá aberta a temporada Pra caçar o escuro vermelho E aí, dois pê do dedo É chupilaxe, né, moleque Chupilaxe, tá ligado O pé é bom Tum, tchau, 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 tchau